Música Ora bem, eu hoje vou ver o meu filho que nasceu lá no hospital. Sair ao pai de ser uma criança maravilhosa. Estou pronto. Música Boa tarde, o meu filho nasceu hoje. Eu gostaria de vê-lo, por favor. Só me dá de ser. Muito obrigado. Música Oh não, meu amor. Eu hoje estou trabalhando naquele andado dos bebês extremamente bonitos. Claro, eu sou linda de morrendo. Eu sou maravilhosa. Por isso hoje não vai dar para a gente se encontrar. É, eu tenho muita pena, né? Mas não dá, né? Claro, você tem que acabar amanhã. Só um momento, sim. Desculpa, você não está vendo que eu estou num telefonema super importante? Aguardo um momento, tá bom? Desculpa, meu amor, mas é que aqui vem pessoas extremamente, extremamente mal educadas, né? Eu vou ter que falar com essa, com a superioridade, mas assim, eu vou ter que desligar porque senão eu posso perder o meu emprego, sabe? Ah, também te amo muito, amor. Ah, não diga isso. Bah, tchau, meu amor. Vem junto. Te amo. Vai, menina, bah. Tchau. Desculpissinha, o que é que você quer? Boa tarde, baby. Boa tarde. Meu filho nasceu hoje e eu gostaria de o vê-lo, por favor. Boa tarde. Como é que ele se chama? Capitulina, trioletas, truques, câmbio de ar. O seu bebê não consta na lista dos desejos dos mais bonitos. No próximo andar. Muito obrigado, baby. De nada. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de ver o meu filho nasceu hoje, por favor. Como é que se chama? Capitulina, trioletas, truques, câmbio de ar. Desculpe. Capitulino, trioletas, truques, câmbio de ar. Ah, é o C-A-B-I-T-U-L-I-N-O-A-N-D-R-I-O-L-E-C-T-A-G-E-R-D-R-U-D-E-S-A-M-B-R-A-D-A-P-O-S-A-R. Ora bem, se isso quiser dizer que capitulina, trioletas, truques, câmbio de ar, está correto. Então é no próximo andar. Obrigado. Estou aqui bem? Estou aqui bem? Estou aqui bem? Boa tarde. Estou aqui bem? Estou aqui bem? Mais grande eu mais estou aqui. Sim? Boa tarde. Boa tarde. O meu filho nasceu hoje. Deixa eu ouvir. Desculpe. Sim, desculpe-me. Boa tarde. Mas o meu filho nasceu hoje, eu gostava de ouvir, por favor. Como é que chama o seu filho? Capitulina, andriolita, estrua de escabrindade. Só um momento, por favor. Lamento de fumar, mas o seu filho não está nesta lista dos bonitos. Tem que subir ao andar de cima, por favor. Muito obrigado. Não dá pra ser meu filho, dá pra ser da manhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O meu filho parece que nasceu hoje. Parece, eu gostava de ouvir, por favor. Pela o nome do seu filho, por favor. Capitulino, andriolita, estrua de escabrindade. Estrua de escabrindade. Estrua de escabrindade com apóstolo. Não, o seu filho não está nesta lista terá de se dirigir ao piso de cima. Estrua de escabrindade com apóstolo. Muito obrigado. Boa noite. 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 Boa noite! Boa noite. É o seguinte... Um amigo meu teve um filho e ele não pode vir por causa de questões de trabalho. E portanto eu me invés de ir para ver o filho dele. O nome dele é o Capitulino André Oleta. Veja lá que estou pedindo este nome. Sim, realmente. As pessoas são um bocadinho, tá bom? Com certeza. Capitulino, desculpe. André Oleta Gertrude Escambradar. Peço desculpa, mas este nome não está neste registro. Deve-se exigir ou andar de cima, senhor, por favor. Muito obrigado! É. 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 Tchau, tchau.